Deixa eu apagar estes Splits, já que são de outro mapa. Deleta tudo. Pronto. 3, 2, 1, comece! Bem melhor agora. 1, 2, 3, 2, 1, comece! I love opening presents! That was fast! Haaa! 1, 2, 3, 2, 1, comece! Hey, you! Patrick needs to do laundry! Hi, Garret! That was fast! 1, 2, 3, 2, 1, comece! O mosquito tá voando na minha cara aqui, meu Deus do céu! Já meti tanta porrada nesse mosquito que eu acho que esse mosquito aqui não vai morrer nunca. Não é tão bom como o barbeque de Texas. Muito bom! Certo, foi muito rápido! Só mais um pouquinho e pronto. Isso foi rápido. Às vezes, puxar um botão simples é o mais satisfeito. Puxa, 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 puxa. Puxo, puxar um batal. Puxo, puxar. O que você acha que é um esponjoso? O que foi rápido? O que você acha que é um esponjoso? Um esponjoso para se poderá ao Texas! Plata melhor! Plata! Nós estamos brincando com Texas! E aí, cara. Eu não acredito que eu estou usando o Spongebob de Underwear. O que é isso? Você é da frente, mulher. Ou seja, é o que você for. O que você for. O que você for. O que você for. O que você for.